A sala de aula virou cinema. Isso faz parte do projeto Caravana Holandesa. O programa que surgiu em 2016 no Rio de Janeiro traz a exibição de filmes da Holanda para alunos da rede pública municipal. O projeto Caravana Holandesa chegou aqui em Vitória. São quase 460 alunos de escolas municipais que terão a oportunidade de conhecer uma nova cultura através do cinema. Gustavo é cineasta e um dos idealizadores do projeto que tem parceria com o consulado do Reino dos Países Baixos. Ele que trabalha há mais de 20 anos com o cinema, acredita que o audiovisual pode conectar pessoas do mundo todo. Trazer um filme, debater o filme em sala de aula, eu acho isso essencial. E a cultura holandesa possibilita isso. Eles são muito bons em realizar filmes dedicados a crianças e jovens. Isso tudo são portas que são abertas. Ao longo da sessão de filme, rola também um bate-papo sobre a história da Holanda. É interessante porque a gente pode estudar novas coisas, aprender novas coisas. É muito legal e interessante, né? Que muita gente pode não ter visto ou procurado saber. E aí a gente, é legal saber, assim, aprender na escola. Qualquer ação que faça com que a pessoa tenha contato com uma outra cultura, que veja um outro olhar, ela é importante para que o aluno se enxergue também enquanto pessoa e consiga se relacionar com os demais.